Os socorristas foram chamados perto das 8 da manhã para a comunidade de sessão progresso na rodovia PR-566. No local, o piloto desta moto ferido após bater na caminhonete do pai que seguia logo à frente. De acordo com informações no local, o pai reduziu a velocidade para cessar a propriedade do filho quando ele não conseguiu segurar e bateu na traseira. Ele sofreu suspeita de fratura no fêmur e foi removido ao hospital regional pela ambulância do SAMU.